Fala galerinha, beleza? Eu estou de volta com mais um vídeo. É isso aí galerinha. Hoje eu vim falar uma coisa muito triste. Como todo mundo sabe, amanhã é a Páscoa, não é? Domingo de Páscoa. E eu não ganhei. Eu não ganhei. Eu não ganhei nem o chocolate. Bom, mas o que importa é que você está com saúde e vai estar vivo. O importante é que você está vivo e vai passar o dia... Assim, eu falo para mim mesmo. Eu vou passar o dia da Páscoa dormindo. Na moral, sem maldade. Eu vou passar o dia da Páscoa dormindo. E falar em coisa de dormir, mano... Eu acho que o pobre quando dorme e acorda, dependendo do que for, ele vai levantar... Como posso falar? Doido, tá ligado? Doido, doido. Que nem quando, vamos supor, futebol. Ah, você marca o futebol para o dia seguinte, ai tiver nove horas. Ai você fica a noite inteira acordado. Ah, foda-se, eu sou goleiro, mas não vou fazer pasta nenhuma e tal. Chega oito horas da manhã, não, nove horas da manhã. O pobre tem um jeito diferente de acordar do que do pobre. O pobre já é mais... Puta que pariu, futebol, futebol, ah! Ah, nove horas. Ah, nove horas. Eu pego o jatinho, eu pego o jatinho, ai! Então, mano, o pobre vai levantar, mano, não importa o que aconteça. Pode ser, sei lá, trabalho, escola, escola, apesar de que escola todo pobre não... É uma coisa muito chata, né, mano? Você tem que levantar seis horas da manhã, para ir para a escola, para chegar lá, e não ter bosta nenhuma para fazer. O professor chega, senta na carteira e fica lá. Faz o que vocês quiserem. Se quiser botar fogo na escola, é um a menos. Porque, mano, fala sério. Que escola não tem um professor assim? Mano, eu falo para mim mesmo. A minha escola, mano, tem professor lá. Que, tipo, chega... Oi! Se a sala está conversando, bagunçando... Beleza. Senta lá na cadeira... E espera. Mas, lógico, tem professores que... Quem chega lá, bate na beira, pá... Mas... É isso aí, é tipo... Eles estão, tipo, foda-se para os alunos, alguns. Tem professor lá no Gonça, mano, que é foda pra caralho. Falando nisso, eu estou mandando salve para o PC, para o Paulo César, que é meu professor... Que foi meu professor de química, eu já terminei. Estou mandando salve para todos os professores que me adoravam. Para todas as professoras que me adoram, me adoravam, na verdade, né? E... Uma coisa muito incrível. Todo pobre na hora de comer, mano. Mano, eu falo para mim mesmo. Quando eu estou atrasado, eu estou pouco foda-se. Eu não vou mastigar, vou... Engolir, que nem isso aqui, ó. Então, mano... É... Pobre quando... Tá. Então, onde eu quero chegar? Todo pobre, todo rico tem um jeito diferente de comer, mano. Principalmente se estiver... Se estiver... Atrasado. Pobre... Quando come... Ele não liga para nada. Já o rico não, mano. O rico... Tipo, ah, foda-se. Eu pego o jatinho e estou lá em cinco segundos, mas... É isso aí. É tipo... E o rico... É isso aí. Irineu? Oi Irineu! Opa, e aí beleza? Não, não, tô tranquilo, mano, é a família, mas tá. Ah, beleza, beleza. Aí, prepara o jatinho aí. É, eu vou com futebol. Tá, não, beleza, tranquilo. Prepara o jatinho aí com uma garrafa de whisky. É, daquele bem escalo. Isso. Tá bom? Tá, beleza, beleza. Tá bom. Tchau, tchau. Puta, que pariu. Ai, meu Deus. Eu vou chegar atrasado com futebol. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 então galera se você gostou do vídeo deixa o like para fortalecer a gente se o youtube não tá mandando as notificações se você não é inscrito se inscreva clica no sininho para ajudar também e vamos bater uma meta de like beleza eu não tô com isso mas vamos botar a última vez teve eu tô com não sei quantos inscritos tá beleza vamos bater a meta de oito likes oito likes no vídeo demorou vamos bater essa meta de oito likes vamos explodir o botão do like explode o botão do like então se você gostou deixa o like para ajudar nós como eu vou repetir novamente que eu tô mendigando o like senão vocês sabem o que acontece se inscreve no canal se você já não é inscrito clica no sininho para receber as notificações aqui desse lado aqui desse lado aqui não sei se vai ser em cima ou embaixo vai aparecer o meu outro vídeo no meu no meu canal dizendo lá do direvlog vocês entram lá no direvlog deixe perguntas desafios é mais perguntas é o que vocês querem saber de mim eu vou estar respondendo e é isso aí galerinha até o próximo vídeo e fui